Oi gente, tudo bem com vocês? Fique por dentro de tudo que vai acontecer nos últimos capítulos da novela Vencer o Desamor. Após a Ariad não confrontar Lino, ele inventa a mentira fazendo Bárbara continuar acreditando nele. Gema fica angustiada com a atitude de Dona Hilda para com Jimmy, visto que ela não apoia o filho, e que na verdade, Pocho está manipulando o filho para que ele caia no alcoolismo. Lino manipula Bárbara para que vá morar em outro lugar. Álvaro questiona a mãe sobre a relação dela com Lino, mas ela reage mal. Álvaro decide questionar Lino, mas ele faz acreditar que suas intenções com a mãe são sinceras. Jimmy não quer nada com Gema. Lino provoca um incêndio no escritório que Bárbara está alugando para ele. E avisa aos Falcão que está saindo de casa. Bárbara, de olhos fechados, reclama com os filhos, pois julgá-la por ela estar apaixonada por Lino. Bárbara procura Lino em seu hotel e os dois são levados pela paixão. Eduardo quer que Ariadna lhe dê outra chance, mas a situação fica mais tóxica quando Eduardo fica agressivo com Ariadna. Mas Daphne em Gema sai em sua defesa. Muita Deus se assusta. Bárbara fica feliz por ter feito amor com Lino e garante que ele não vai morar em um hotel que ela oferece para morarem juntos em sua casa. No dia seguinte, Bárbara anuncia a todos que vai se casar com Lino. Mas Eduardo chega em casa bêbado e explode contra a mãe, Lino, Ariadna e Álvaro. Álvaro questiona a mãe sobre a sua decisão de casar. É o que Bárbara diz mais uma vez para não interferir na relação dos dois. Mas que Álvaro começa a investigar Lino. Eduardo e Ariadna voltam a discutir fora da escola. E ela informam da recombinação. Então gente, esse foi mais um resumo da novela. Venceu, desamou. Se você gostou da novela, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum resumo que eu vou estar aqui postando para vocês todos os dias. E fica com Deus. Tchau. Tchau.